Meus irmãos e minhas irmãs, assim nós estamos vivenciando este momento de oração, este momento de fé Agradecendo ao Senhor Deus porque Ele é bondoso Eu tenho certeza de que este programa de hoje, onde nós rezamos, continuamos a nossa devoção A Virgem Santíssima, muitas graças, você está sendo alcançado neste momento, você vai alcançar Que nosso Senhor Jesus Cristo possa lhe abençoar e no próximo domingo, você é o nosso convidado especial 10 horas da manhã, missa na TV Arapuã, ao vivo, domingo com a presença da imagem de Nossa Senhora Aparecida Deus abençoe a você, continue aqui na Arapuã e não esqueça, seja luz Jesus, seja luz Luz, seja luz Para aqueles que ainda precisam encontrar Jesus, seja luz Mostre ao mundo que vive nas trevas que existe A partir de agora Rota da notícia Rota da notícia Vinícius Henrique Cinco horas, cinquenta e quatro minutos Muito boa tarde, hoje é Hoje é sexta-feira Eita, acabou o mês de abril, né? Dia vinte e oito Os dias úteis, né? Porque hoje Ninguém sabe se é feriado, que danado foi E atenção, minha paraeba, e atenção Rota da notícia E as manchetes do dia Detentas cerram grades na tentativa de fugir do presídio feminino Foram oito reducandas E mais, dupla é detida suspeita de assaltar lotérica em Cabedelo Essa matéria nós anunciamos ontem e vamos exibir completa daqui a pouco E mais, perseguição policial termina com dupla presa e acusada de praticar assaltos na capital Olha, um foi alvejado Carro despenca do terceiro andado do Manaíra Shopping Motorista Morre Que tragédia, foi agora pouco Olha só, que fato lamentável Manifestantes obrigam lojas a fecharem as portas aqui em João Pessoa Olha só, oito mudo E paralisação deixa João Pessoa sem ônibus, trens e com principais avenidas fechadas Você vai ver todo o resumo Porque a partir de agora, o Rota está no ar Rota da Notícia Rota da Notícia Rota da Notícia Rota da Notícia Vinícius, fala a hora 5 horas 56 minutos Olha só, os lojistas do centro de João Pessoa Que não aderiram à greve geral desta sexta-feira Enfrentaram protestos Manifestantes obrigaram os comerciantes a fecharem as portas David e Martins Conta, vamos lá Uma sexta-feira atípica Em um dia normal, seria impossível passar por aqui Sem precisar olhar para os lados Essa é uma via de grande movimento aqui na Lagoa O comércio ficou todo fechado O movimento proibiu que os empresários abrissem as lojas Na manhã de hoje aqui no centro de João Pessoa